E aí gente, como que vocês estão? O vídeo de hoje é mais um vídeo pesadão aqui do canal E no vídeo de hoje, gente, vou fazer uma maquiagem em ordem alfabética Na real assim, vai dar certo? Não vai dar certo É claro No final desse vídeo não vai dar certo, porque imagina só, pensa aqui comigo As minhas maquiagens normais nunca dão certo, imagina uma que eu tenho que seguir em ordem alfabética Meu Deus Começamos o vídeo aqui como? Já a cara da derrota É verdade Estou irritada porque eu estou destruída Vocês ficam com raiva, gente, quando vocês estão feias? Porque eu fico com muita raiva, fico triste, fico com ranço Eu fico muito estressada, parece que a TPM batendo, mas na verdade é só a minha feiura me incomodando Na real mesmo, eu estou com muita saudade de me arrumar e me sentir realmente bonita Porque, olha, esses dias está difícil Meninas, se vocês também estão assim, comenta aqui embaixo, deve ser a época do ano Mas antes da gente ir para o vídeo, gente, já deixa o seu like aí embaixo Deixar bastante like, beleza? Já deixa agora, se não vocês vão esquecer, entendeu? Então já deixa o like Vão comentando durante o vídeo que vocês sabem que eu gosto de ver os comentários Se inscreva no canal se está chegando aqui agora, nesse vermelhinho aí Você só aperta e tem, entendeu? O vídeo todo dia aqui é o meio-dia, se Deus quiser, se tudo der certo, né? Porque nada dá certo na minha vida Mas, se Deus quiser, vídeo todo dia ao meio-dia E me segue lá no Instagram, que é carlabarnace2 Que eu voltei a botar várias fotinhas lá, tá muito legal Então corre lá para eu me seguir lá e ficar bem pertinho de mim, beleza? Então bora lá, gente A primeira coisa que a gente vai fazer Para a primeira letra, que a primeira letra é a letra... Isso aí, a letra A O que temos com a letra, gente? Eu também não sei Na real, o que temos com a letra? Água Água, é muito importante você passar água no rosto Para o quê? Para deixar o rosto bem limpinho, entendeu? Primeiro passo, então, concluído, não é mesmo? Graças a Deus, estamos firme e forte, hein? Agora o segundo passo, gente, vai ser o quê? O B, né? Depois do A vem o quê? O B, né? E o B, o que que temos? Temos batom Temos base Batom e base, então Então bora lá para a base primeiro E depois o batom Nunca vi isso, né? Então quer dizer que a gente vai passar o batom primeiro Para depois... Vou passar a base da... De sempre Esse pincel aqui de sempre e tudo mais Normalmente vocês sabem, né? Que eu aplico primeiro o quê? O corretivo Porque vai dar merda Entendeu? Vai dar merda por quê? Porque quando a gente for fazer a sombra A sombra vai cair tudo embaixo Vai cagar em tudo Vai cagar, vai cagar, vai cagar E vai dar merda Mas continuamos firme e forte, não é mesmo? Seguimos o impacto Preciso trocar esse piercing Piercing Entendeu? Esse aqui, ó Mas ele não sai Ele não sai Gente, passei Até coloquei uma blusa aqui Pera aí Gente, passei a base Agora eu vou colocar o batom aqui Esse batom aqui Eu não gosto dele Mas eu vou passar porque eu sou teimosa Meu Deus Passei, ó, gente Mas esse batom Sabe o que ele me estressa? Porque ele é mate, né? Só que ele não é um mate normal Ele é um mate retardado, meu Gente, agora o que eu vou fazer? Eu vou passar blush Porque é com B também, né? Blush Gente, muito aleatório Meu Deus Ó, gente Passei, então, o B Blush, batom E base O que vocês acharam? Eu super sairia assim É, eu super sairia assim Então, B concluído, gente Não é mesmo? Agora vamos pro C O C a gente tem contorno Tem corretivo Tem cílios Caralho Não sei Não tem mais, né? Bora lá, gente Então, fazer um contorno aí Só que eu nunca vi essa Vocês já viram essa? Primeiro passo o blush Pra depois o contorno? Eu nunca vi essa, né? Ficou meio estranho isso aí Esse negócio de passar blush antes Ficou bem estranho Gente, agora eu vou fazer O corretivo Que é com C também E bora ver no que vai dar Eu tô me sentindo meio confunda De tanto que eu tô corrigindo Peraí Gente, eu preciso fazer Minha sobrancelha Olha isso Meu Deus Enfim, eu vou passar o corretivo Em todas as áreas Que eu costumo passar E vamos que Vamos Fazer um triângulo aqui Minha sobrancelha Gente, então agora Eu vou espalhar Espalhar tudo isso aqui Entendeu? Bem seguia Bem cheirosa E até que eu tô gostando, gente O que vocês estão achando? Vão comentando aqui embaixo Lembrando vocês que Eu ainda não fiz minha sobrancelha Eu ainda não fiz E aí, tipo assim Eu já contornei ela Com o corretivo Porque essa é a oportunidade única Entendeu? De usar o corretivo Então a gente já usou o quê? Já fez o contorno da sobrancelha Sendo que a gente Nem fez ela ainda Mas tudo bem Você me pergunta Por que eu faço Minha sobrancelha Mas é porque eu tô com uma falha aqui, ó Bem nessa De arquear assim, ó É por isso que eu Meio que corrijo ela aí Gente, eu fiquei muito branca Meu O corretivo me deixou muito branca, meu Meu Deus Mas tudo bem Depois a gente arruma com pó Se Deus quiser, né Se tudo der certo A próxima coisa que eu vou fazer, gente É colocar os cílios postiço Hum Não me aguento, gente Vai me dar Porque na hora que eu for fazer a sombra Como que eu vou fazer a sombra? Meu Deus É mesmo? Fudeu Sem cílios postiço, gente Parando pra pensar aqui Tô toda ferrada Meu Deus Eu tô muito branca Não tô pouco branca, não Mas enfim, gente Eu vou colocar os cílios postiço Esse cílios postiço aqui Ele é 3D Ele é de duas camadas Olha Vou mostrar pra vocês Foca? Não, não vai focar Mas ele é duas camadas Bora ver se eu consigo colocar os cílios postiço aqui Esse aqui está Será que eu consigo? Ou não Acho que não, hein É um, não vai focar E um, não vai focar Descapai Ou não vai focar Gente, então eu coloquei os cílios postiços e ficou assim Até que eu gostei, eu achei que eu não ia gostar Porque eu não gosto desses cílios postiços Bora lá passar o iluminador, entendeu? Pra gente iluminar essa vida sombria nossa Que eu vou Ai gente, eu tô com muita agonia na minha sobrancelha, sério Preciso fazê-la Mas a preguiça é maior, entendeu mulher? Bora lá, melhor parte hein, da vida Não tô esquecendo nada Mulher, pera O delineador eu não vou passar Com D, o que tem mais com D Não, vou pôr parte de puí mesmo Porque não tem nada mais É Iluminador então Meu, eu amo iluminador, sério gente Amo, que paixão Vocês gostam de iluminador? Gente, qual parte da maquiagem vocês mais gostam? Comenta aqui embaixo que eu quero saber Tipo, a que eu mais gosto A que eu mais gosto eu acho que é o iluminador, viu? E eu não sou muito de usar iluminador Olha isso gente Meu, eu sou muito apaixonada, sério Olha isso Não, vou pôr parte de puí mesmo Tchau. Gente, o próximo é pó, o que eu tava mais querendo, porque como eu tô muito branca, só o pó pra salvar, né, menina? Meu pó tá todo quebrado, gente, tá, ó, tá caindo tudo aqui em mim. Aqui, ó. Só o pó pra me salvar. Concluído, gente, a próxima coisa que eu posso passar assim é com S, que temos com S, sombra de sobrancelha. Era o que eu mais queria. E tem sombra de... sombra de olho também. Meu, mas eu não tô com muita vontade de passar sombra de olho, não. Eu perdi a vontade de passar. O que vocês acham? Então vamos pra sobrancelha primeiro. Finalmente. Eu vou passar a sombra de... De olho, mas assim, só pra eu passar. Vou pegar um laranjinha qualquer. Só pra dar uma marcação. Marcar o cônca, não é que fala. Perdi a vontade de fazer o olho. Só pra marcar mesmo. Por fora aqui, ó. Tá assim. Bom, gente, acho que tá bom pra mim, tá ótimo. Por que que vocês acham? Vocês acham que tá faltando alguma coisa? Meu, é muito difícil na ordem alfabética porque, tipo assim, você vai esquecendo as coisas que você precisa usar mesmo. E, meu, eu tô muito surpresa, sério. Porque eu achei que ia ficar uma bosta e eu gostei muito. Tanto que eu nem mexi tanto, porque eu não quis estragar. Meu, eu gostei muito. Pronto, gente. Tô pronta pro rolê. Olha, achei que eu ia precisar tomar outro banho. Mas, assim, ó. Ficou babado. Gostei. O que vocês acharam? Gente, não esqueça de comentar aí embaixo. Pra fazer, gente, aquele checkzinho, sabe? Com a música de fundo. Fazendo várias bocas. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu não vou continuar porque não se arrumei comigo. Desirei por aqui mesmo, beleza? Ó. Gente, comentem aqui embaixo o que vocês acharam dessa make. Se vocês iriam pro rolê desse jeito, entendeu? Comentem aí embaixo que eu quero saber. Eu não vou continuar o vídeo. Eu vou terminar o vídeo por aqui mesmo. Vou continuar me arrumando. E é isso, gente. Meu, o que vocês acharam? Eu tô muito apaixonada. Sério, faz tempo que eu não faço uma make assim e fico gostando. Eu gostei de verdade. É nóis, gente. Tamo junto. Amo vocês e fui. Vou tirar umas fotinhas lá pro Insta. Corre lá pra ver, hein.